Clibaila é longe da masconordenado milionário. Afastada da TV há mais de um ano e meio, Clibaila continua sem data para o regresso. Clibaila está afastada ano e meio da TV e a sua ausência continuará durante os próximos meses. Dado que está a grávida de Lourenço Ortigão, a atriz espera o primeiro filho e... Por isso, não deverá ter qualquer projeto no pequeno Ecrã este ano. No entanto, como mantém um contrato de exclusividade com o canal, permite-lhe ganhar cerca de 9 mil euros por mês. Quer está já a trabalhar ou não? O último projeto da namorada de Lourenço Ortigão na estação de que é luz de baixo foi a novela Bem Me Quer. Que terminou em 2021 e da qual foi protagonista ao lado de José Condessa. Em 2023, Clibaila iria integrar o evento. Elenco de uma nova novela da TV, mas com a gravidez. Terá de ser substituída. Entretanto, a artista aguarda a estreia da série Rabo de Peixe. Numa parceria entre a Netflix e a RTP, que gravou em 2022 nos Açores. Tchau.